Fala, pessoal! Hoje o papo é sobre leitura. Eu vou passar para vocês sete dicas totalmente práticas para vocês utilizarem na leitura dos textos, de textos acadêmicos, de textos de literatura, de textos filosóficos, de qualquer tipo de texto, e isso vai facilitar bastante a vida de vocês enquanto leitores. Antes de falar sobre a leitura, um convite para vocês. Estão abertas as inscrições para o meu curso online Produção de Textos Filosóficos. Nesse curso eu ensino a escrita. A escrita, sim, filosófica, mas também serve para outras áreas, não da filosofia. Então é um curso para todos os que pretendem melhorar a escrita. E nele eu explico tudo sobre escrita, projetos de pesquisa, falo sobre artigo, monografia, dissertação, tese, falo sobre a estrutura, a parte formal, mas também a parte do conteúdo, como executar a partir de várias dicas. Então, quem está afim de entrar, as inscrições vão encerrar em breve. E é uma grande oportunidade, porque nele realmente eu passo tudo aquilo que eu aprendi nesses 12 anos como professor, como orientador e como também pesquisador. Convite feito, então. O link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos para o tema de hoje, que são dicas de leitura. Como eu disse no início do vídeo, o objetivo aqui é passar algumas dicas práticas para lermos de forma mais eficiente. Um dos grandes problemas, como já sabemos, é a falta de leitura de muitas pessoas. Muitas pessoas acabam não lendo, ou lendo pouquíssimo. Aí tem vários motivos. Um dos motivos pode ser sim a preguiça, como disse Kant lá na preguiça e covardia, quando ele falou do ouse saber. Muitas pessoas acabam por preguiça e covardia fugindo do saber. Daí ele faz o convite ouse saber. Mas, por outro lado, também tem a dificuldade, porque alguns textos são muito complexos, difíceis mesmo. E para desvendar esse texto, acaba esse texto afastando o leitor dele. Não conseguimos passar das primeiras páginas e aí a gente não dá continuidade à leitura de um texto que é tão difícil. Bom, dito isso, o que a gente pode dar aqui de dicas para facilitar esse processo? E aqui eu posso pensar, dentro do nosso universo aqui do nosso canal, que é a leitura de textos filosóficos, porque há determinados textos que são tão difíceis assim. Bom, pela história da filosofia, nós sabemos que há certos períodos na filosofia que os textos são mais fáceis, são textos que os leigos acabam entendendo aquilo que está no texto, mas há outros períodos da história da filosofia que os textos não são para leigos, somente para quem é da área mesmo, porque aí não consegue entender alguém que é leigo em determinados textos. Isso tem muito a ver também com as universidades. Em períodos de universidade, como por exemplo na Escolástica, ou mesmo pós-século XVIII, nós temos aí um período de textos extremamente difíceis, que os leigos não conseguem ler. Já há outros períodos, como por exemplo toda a filosofia antiga e boa parte da medieval antes da Escolástica das universidades, ou até mesmo essa parte do Renascimento até o século XVII mais ou menos, os textos são mais fáceis. Por quê? Porque os textos não acadêmicos eram para todos. E muitas escolas filosóficas acabavam desenvolvendo suas concepções de uma maneira muito simples. Um exemplo disso é o estoicismo. Ler Sênica, Epiteto e Marco Aurélio é muito fácil. Qualquer um que tiver interesse consegue fazer a leitura, porque lá tu tem dicas práticas e fáceis de serem compreendidas. Já ler um Kant, um Hegel, por exemplo, é muito mais complicado, porque aí tem todo o sistema filosófico de base, toda a linguagem dos autores aí posta nos textos, além de ser um debate que tu precisa conhecer muito de filosofia para entender aqui o que eles estão falando. Bom, falando disso tudo, vamos então para as dicas. Separei aqui algumas dicas para vocês. Antes de passar para as dicas, eu quero apenas fazer uma menção a dois tipos de leituras que nós podemos desenvolver. Existem duas leituras para qualquer texto, mas para a filosofia aqui também é muito importante isso, que é a leitura rápida e a leitura demorada. A leitura rápida é aquela leitura que nós fazemos apenas para conhecer o texto. É aquela leitura sem ficar anotando nada, uma leitura que nós passamos páginas rápido, tem uma visão geral do texto. Então, é aquele olhar superficial, sim, do texto, mas de conhecimento geral dele. É isso que está sendo apresentado. Bom, a maioria das pessoas acaba lendo só dessa forma. Por isso, depois da leitura de um texto, seja filosófico ou não, pouca coisa resta. Depois de alguns meses, já se esqueceu boa parte do texto. Por quê? Porque a leitura feita foi apenas a leitura rápida, não a leitura demorada. Uma segunda leitura que é fundamental para nós estudarmos o texto e compreendermos a totalidade do texto, ou pelo menos boa parte do texto, é a leitura demorada. Essa leitura demorada é aquela leitura que nós ficamos linha a linha, parágrafo a parágrafo, página a página, até desvendar tudo aquilo que está posto nessas páginas, nesses parágrafos. Então, há, sim, dois tipos de leitura aqui que são importantes. Primeiro, uma leitura rápida, apenas para ter uma visão geral do texto, para saber aquilo que o texto trata. E depois, uma leitura demorada, que é aquela leitura de estudo, aquele tipo de estudo ativo mesmo, e não aquela leitura ou estudo passivo, de apenas passar os olhos. Bom, dito isso, passo agora para as dicas. As dicas são retiradas de um texto da Verônica Campos, que é uma pesquisadora que trata sobre textos acadêmicos. Então, eu passo as dicas da Verônica Campos e apresento ela, essas dicas, para vocês. A primeira dica é a seguinte. Textos filosóficos, ou texto filosófico, não é obra de arte. O texto faz parte de uma discussão. Sua admiração não pode ser maior que a sua vontade de entender. O texto tem que ser compreendido. Não precisamos admirar o texto, não precisamos ficar na frente do texto, apenas admirando ele. Mas nós temos que entrar no texto para entender o texto. Então, o texto não é obra de arte para ser admirado, mas deve ser compreendido. Segunda dica. Um único hábito ruim pode anular todos os hábitos bons. Por exemplo, hábitos ruins. Leitura dinâmica é um deles. Na filosofia, isso é péssimo. Por quê? Porque na filosofia, nós precisamos de, como eu disse anteriormente, não só de uma leitura rápida. Bom, a leitura dinâmica é super rápida. Mas para a filosofia, isso chega a ser inútil. Por quê? Porque nós precisamos ficar um tempão em cima do texto. Nós precisamos ficar, se for o caso, meses lendo um capítulo. É muito comum na filosofia, nós ficarmos trabalhando num semestre de uma disciplina, quatro meses sobre, sei lá, o prefácio de uma obra. Um capítulo de uma obra. Por quê? Porque dentro daquele prefácio, daquela introdução, daquele capítulo, e todas as partes do texto são importantes na filosofia. Se há um prefácio, se há uma introdução, não é algo para ser passado. E pular direto para o capítulo 1. É algo para ser estudado. E tem certos autores que desenvolvem certos prefácios e introduções gigantes. Por exemplo, o próprio Kant e Hegel. O prefácio e a introdução das obras desses dois filósofos é fundamental para entender o restante da obra e para entender o pensamento deles dentro daquela obra. A leitura dinâmica, então, é um hábito péssimo para a filosofia. Um outro hábito péssimo é a leitura despretensiosa. Também, novamente, ela se encaixa naquela leitura rápida, sem objetivo. E é aquela leitura que a gente não lê prefácio, não lê introdução, vai pulando partes do texto. Isso para a filosofia não serve. Então, dois exemplos aqui de hábitos ruins. De novo, segunda dica, um único hábito ruim pode anular todos os bons. Vou para a terceira dica agora. Antes de entrar na selva, conheça a fauna. Então, o que significa isso de, antes de entrar na selva, conhecer a fauna? Imagine que a filosofia seja uma selva e há espécies que moram na selva. Por isso, precisamos saber de que a filosofia é feita e quais espécies de coisas que a compõem. Ou seja, precisamos saber o que compõe um texto filosófico. Precisamos saber, então, sobre pressuposições, argumentos, hipóteses, relações entre ideias, exemplos, experimento mental, regras de inferência, etc. Até mesmo o estilo de texto aqui é importante. Se o texto está sendo escrito por aforismo, por ensaio, estilo dissertativo, em diálogo, enfim. Então, na filosofia, por ser muito abrangente e por ter muitos autores, filósofos e muitos estilos de escrita, e os textos compostos de muitas características diferentes, isso acaba complicando. Então, quando nós lermos um texto, por exemplo, de um Kant, nós temos que mais ou menos conhecer um pouco do Kant, mas um pouco também da forma como o Kant apresenta as suas ideias, que é diferente de um Platão, que é diferente de um Nietzsche, que é diferente de um Montaigne, por exemplo. Se pegarmos um Hegel, nós temos muita dificuldade em compreender Hegel, por quê? Porque a forma como ele trabalha é uma forma que é dele, o estilo é dele, que é muito próximo ao estilo do Kant, por exemplo, que é muito distante ao estilo, por exemplo, do Platão, que é diálogo, do Montaigne, que é ensaios, ou do Nietzsche, algumas obras que é por aforismos. Então, conhecer isso é importante para não se perder, e aí você tem uma visão geral já do estilo, e isso facilita a compreensão. Próxima dica. Quarta. Se você não consegue explicar com suas palavras, é porque você não entendeu. Isso é até banal falar, né? Mas, sim, é uma boa dica para verificarmos se entendemos de fato aquilo que estamos lendo. Eu acabei de ler um capítulo, eu acabei de ler o prefácio, eu acabei de ler uma parte da obra, eu vou tentar explicar aquilo com as minhas palavras. Se eu consigo explicar com as minhas palavras, para alguém que não conhece, e essa pessoa entende o que eu estou falando, porque eu entendi. Se eu não consigo explicar aquilo que eu estudei, porque eu também não entendi. Então, e mesmo sendo um assunto difícil, você tem que traduzir esse assunto. Pelo menos, para ti, ele tem que fazer sentido. Mesmo se eu estou falando sobre metafísica, sobre epistemologia, sobre lógica, aquilo tem que fazer sentido para ti. E tu tem que conseguir explicar isso para alguém. Então, explicar para si mesmo ou para alguém é importante para verificar se nós entendemos aquilo que estamos lendo e aquilo que estamos estudando. Quinta dica. Uma pergunta que você não pode fazer é uma pergunta sem resposta. Você precisa tomar cuidado com o tipo de pergunta que você faz. Então, sim, a pergunta também é super importante. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer enquanto pergunta, talvez ela nem tenha resposta. E é uma pergunta que nem foi bem formulada. Então, no momento que estamos, por exemplo, estudando um artigo, um texto, um livro, a gente tem que saber formular perguntas para esse texto, porque assim nós conseguimos encontrar respostas nesse texto. Agora, se nós não conseguimos formular uma boa pergunta, bom, nem resposta terá sobre essa pergunta. Então, o fato de fazer boas perguntas e perguntas que fazem sentido também aqui é importante. Sexta dica. Tudo que o autor disser faz sentido. Aqui fica, então, o elemento da caridade hermenêutica. Se tem uma obra... Novamente, eu vou citar o Hegel aqui, porque o Hegel é sempre considerado um autor super difícil. Um Heidegger também. Se tem a obra do Heidegger ou a obra do Hegel e, sei lá, a Fenomenologia do Espírito ou o Ser e o Tempo, eu estou lendo e não estão entendendo, isso significa que o que o autor escreveu não faz sentido? Não. Caridade hermenêutica. Ou seja, eu tenho que partir do pressuposto de que aquilo faz sentido. Eu que não estou entendendo aquilo. Eu devo buscar meios para compreender aquilo. Então, toda vez que eu estou lendo alguma coisa e eu não consigo entender, eu tenho que ficar sobre o texto, buscando sempre uma leitura secundária, comentadores, o auxílio de especialistas para conseguir entender aquele texto. É sim trabalho. É trabalhoso. Ler determinados autores que são difíceis é trabalhoso. Mas, faz parte do jogo. Nós temos que aceitar essas regras do jogo, que ao ler um texto difícil eu vou ter dificuldade, e conseguir enfrentar isso. Enfrentar com o quê? Com muito suor, com muito trabalho, buscando comentadores, buscando o auxílio de quem entendeu aquele texto. E, para finalizar, última dica. Aprenda línguas estrangeiras. Isso é muito importante e te dá autonomia diante de um universo gigantesco que só com a tua língua tu não consegue acessar. Então, no momento que tu domina mais línguas, isso te ajuda bastante também para ter acesso a outros textos, outros comentadores que vão facilitar a compreensão daquele autor que tu está estudando. Claro, a dica aqui é, se tu pretende estudar, por exemplo, filosofia alemã, alemão, francesa, francês. Mas, de modo geral, se tu está na dúvida, o inglês é meio que universal. Então, o inglês é aquela cartada sempre certa que tu pode dar. Mas, no momento que tu decide dedicar os teus estudos, a tua pesquisa, para um tipo de filosofia direcionada à questão geográfica, então, a questão da língua daquele país também ajuda bastante na compreensão desse texto. Bom, pessoal, como eu falei, algumas dicas aí para vocês, algumas dicas de Verônica Campos, mas que eu concordo com elas, por isso estou passando essas dicas para vocês. Comentem aqui o que vocês acharam desse vídeo, vídeos onde eu passo dicas, dicas de leitura, de estudo, de escrita. E finalizo fazendo novamente o convite para vocês, para vocês conhecerem a estrutura do Produção de Textos Filosóficos. O link está aqui na descrição desse vídeo. As inscrições vão encerrar em breve. Então, quem quer aprender a escrever textos filosóficos e textos de outras áreas também, porque o curso abrange outras áreas, não só textos filosóficos, o convite está feito, é só participar. E quem chegou até aqui, põe o emoji de coruja aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.